A decoração já começa a tomar ares de Dubai. 250 pessoas trabalham na montagem da festa do Céu da OAB. A atração principal vai ser a dupla Bruno e Marrone. Diego e Arnaldo não vão deixar por menos. As músicas deles estão estouradas, uma em especial. Estava te esperando, já passei por quase tudo e tudo estava me acabando. Desfrutar dessa noite em Dubai com dois showsaços custa 380 reais. Eles dizem que vai valer cada centavo. A gente preparou um repertório muito bacana para essa noite. Lá para cima mesmo, o pessoal cantar, dançar, pular. O show nosso é com banda completa, é música nova, música antiga. Então é um show balanceado, desde de modão à música moderna também. Para quem gosta de música eletrônica, o lugar ideal para esperar 2018 chegar é o Infinity Hall. Pelo menos sete DJs conhecidos no cenário atual vão se apresentar. De quebra, ainda dá para desfrutar dessa vista privilegiada. Mulheres pagam 370, homens 470. Estamos trazendo dois DJs internacionais e os outros DJs são todos os DJs conhecidos nos circuitos da música eletrônica. E fora isso, estamos trazendo um dos maiores estudos do país. Para quem quer celebrar a passagem de ano com requinte e alta gastronomia, a pedida é o Réveillon do Cabanas Restaurante. Cada pessoa paga 200 reais e consome 150. O Castros Hotel terá a virada com o tema Uma Noite em Buenos Aires, com direito a show de tango. Cada pessoa paga 460 reais, incluído comida e bebida. O Réveillon dos Esquecidos esse ano vem com o tema Amor em Salvador e promete trazer a Bahia para a Goiânia. A balada é open bar e o ingresso custa 385 reais. A dupla resenha de Renato canta no Réveillon da ABB. A festa vai ter buffet completo, bebidas à vontade e espaço kids. Todos devem vestir branco ou prata. Convidados pagam 200 reais, sócios 175. Mas a festa que tradicionalmente atrai mais gente em Goiânia é a daqui do Estádio Serra Dourada. Ninguém paga nada para entrar, tem música a noite inteira e aquela queima de fogos que é vista de toda a cidade. Um palco enorme está sendo montado para receber fala mansa. Ha, 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 mas eu tô rindo à boa. Não te avise, não já se tão boa. E Chitãozinho e Chororó. E nessa loucura de dizer que não te quero. Quando eu canto das aparências, disfarçando as evidências. Tem segurança, tem artistas da melhor qualidade e é gratuito, né? Então a população se sinta convidada mais uma vez.